Olá pessoal, o capacete eu já coloquei Falta a parte de cima ainda, que eu estou terminando Mas o capacete já está no lugar Coloquei ele só para ver se encaixava Encaixou legal Aí, hiperfio Certo? Aí eu vou mostrar para vocês a peça que eu juntei As outras peças Eu uni as duas partes Estava fatiado Como vocês viram aí no vídeo Agora vou Botar o acabamento na outra parte Que é bateria Que é câmeras Sistema de luz Mas está ficando assim Só para vocês entenderem É esse modelo aqui Está vendo? Então eu vou colocar depois essa parte aqui Vai ficar assim Só que eu vou deixar a bezeira na cor fumê Que fica um destaque melhor Fica mais bonito Beleza? Mas está ficando assim Aí falta a parte de cima A filmadora com as luzes Tudo Mas está quase Vou pegar de perfil aqui Para parecer melhor Show de bola Bom, aqui eu uni todas as peças Que estavam fatiadas Vou dar um Sistema de câmeras O rádio Baterias Está tudo aí Está tudo unido Aqui a parte de trás Ele vai em cima do capacete Então agora eu vou passar primer Mais alguns detalhezinhos E pintar Então é isso aí Está vendo? Bom, aí pessoal Essa parte já está no primer Vou deixar secando aqui Para pintar Vai ser branco Depois eu vou fazer os detalhes Da câmera Tudo certinho De luz Aqui também tem um outro detalhe Enfim Agora eu vou deixar secar ele aqui Para que eu possa Já depois pintar ele de branco Isso vai sobre o capacete Está certo? Aí Ficou assim Vai em cima do capacete Embaixo eu dei um primer branco Eu tinha um pouquinho aí E finalizei com um cinza aqui Mas eu vou Agora vai a pintura branca aí Beleza? Olha pessoal Está instalada a parte de cima Eu só vou dar um acabamento aqui Deu um defeitinho Mas vou fazer aí Depois fazer o acabamento das câmeras Certinho Das luzes Falta terminar aí Tá bom? Mas já Já vai ficar assim Para você ter uma ideia aí Tá? Vamos pegar aqui Tá? É isso aí Opa Dedão não Aí Já está Ficando show de bola Bom pessoal Está pronto aí Vou passar nos detalhes Tá? Os parafusinhos Certo? É A câmera Ok? É Os detalhes aí Vou virar ele aqui Tá? Para vocês terem uma ideia Aí Pegar de longe Vou virar aqui Os detalhes Aí Vou dar mais um giro Aí Ok Chique Mais uma viradinha Aqui Filmar e mexer com a peça Fica difícil Mas está aí A peça Tudo certinho Mais um giro Aí Eu vou colocar ele lá Agora no traje Para a gente Ver como é que vai ficar Lá Ele montadinho Beleza? Bom Está aí Encaixado No traje Vou pegar aqui Certo? Está aí Vou pegar de frente Aí Certo? Capacete Ficou pronto Ficou idêntico Os detalhes Por baixo É Maravilha Ficou pronto O nosso capacete Aí Junto com o traje EMU Né? Unidade de mobilidade Extraveicular Junto com os demais Aí Tem o da SpaceX Do ônibus espacial Atlantis Projeto Gemini Gemini Mercury Mercury Gemini Aliás E o Aqui nós temos O nosso querido New Armstrong E os demais As demais maquetes Aí Fazendo parte Do meu acervo De astronautica Pegada Pegada Do Armstrong Aí Snoopcap E aí vai Beleza Pessoal Se gostou Deixa um like Aí Se inscreva Dá uma força Para a gente Crescer Com esse canal Levar Mais novidades Mais coisas Bacanas Aí Tá bom? Grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo